Problemas de estilo de programação, más práticas, ele lista aqui, tem um monte de find bugs, que é outro... Só dá uma passada, por exemplo, porque ali eu achei legal que ele mostra quais são os erros mais comuns que o Checkstyle achou. Sim, exatamente. Dá uma noção dos erros que ele procura, por exemplo. Então, por exemplo, faltou javadoc, e tudo isso é configurável, então se de repente eu decidi que pra gente javadoc não é importante, então eu tiro essa verificação e ele não faz essa verificação. Essas aqui são as verificações padrões, a gente já fez algumas mudanças no que a gente considera que é problema, o que a gente considera que não é problema, que ele faz verificação até demais. Usar número mágico, então ao invés de ter constante, por exemplo, uma linha que tem mais do que 106 caracteres, então ele mostrou lá. Grande parte dos problemas são linhas que tem problema de formatação, tudo isso é pra estilo, manter padrão. Então a equipe combina um padrão de código, a gente não pode passar de tantas linhas de código, tem que estar tudo indentado. E ele vai verificar se isso daí, a ideia é que esse cara aqui estiver sempre vazio, né? Na verdade é tudo warning e erro mesmo não tem nenhum. Isso aqui a gente considera como warning, ou seja, são avisos, são boas práticas, mas que não tá, são problemas sérios. A ideia é ir limpando o código, a IDE tem ferramenta que já mostra lá que aquela linha tá com algum problema pra corrigir. Tem o CPD que também é bem legal, que ele mostra a quantidade de copy and paste programming, então ele consegue detectar no seu código trechos que são iguais, pra você perceber que tem duplicações. Esse aqui é bem, esse aqui é legal, legal até ver no... Aí aqui ele mostra, aí se eu for clicar no relatório aí ele mostra o código, o pedaço do código. Então, nessa classe aqui, nessa classe aqui, na linha 25 e 27, eu tenho esse mesmo código igualzinho. A ideia é que esse cara fosse sempre zerado, né? Acho que deu pra ter uma ideia, mais ou menos. E esses relatórios, eles são gerados uma vez por noite? A gente agenda, no nosso caso, a gente gera eles uma vez por dia. É agendado pra rodar uma vez por dia. Deve ser meio demorado. Eu acho que no nosso caso, a gente tá num... A gente não tem dado muita atenção pra eles tanto quanto deveria, né? Mas uma coisa que eu acho ruim é que eles ficam dentro de um servidor na web. Então, você só vai ver esse relatório se você entrar nele e olhar. Então, uma coisa que eu acho importante é ter alguma forma de você facilmente visualizar o negócio. Ou você, todo dia, você é obrigado a entrar nesse site pra ver o que aconteceu. Ou então, você teria que ter um painel lá dizendo, ó, sinal vermelho tem alguma coisa falhando. Sinal vermelho tem código duplicado. Algum indicador, algum objetivo. Porque não adianta nada você ter um relatório, você ter a ferramenta e você não fazer nada com aquilo. Que a gente faz, a gente tenta, às vezes, estipular objetivos. Ah, nessa release a gente vai querer aumentar a nossa cobertura em 5%. E aí, criando-se um objetivo, aí sim a gente vai olhar o relatório todo dia, porque a gente é obrigado a olhar pra atingir uma meta pré-estipulada. Ou uma dica que eu recebi também, se alguém quiser, estiver procurando o servidor. Eu vi uns caras na Quilcom comentaram comigo que o Hudson é fenomenal. Não conheço. Ele vende o Java, mas ele aceita outras coisas. Uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, primeiro, são aqueles conselhos finais. Comece devagar, fazendo uma coisa de cada vez. Porque, às vezes, se você quer, ah, já vou botar o servidor de integração contínua, já vou juntar todos os meus projetos, não sei quem, etc. Você acaba não fazendo nada, você não vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que aqueles são uns bons conselhos. De começar devagar. O que dá pra fazer agora? Isso é uma coisa. Outra, repositorio único, você vê que já é o primeiro item que talvez precise começar a ser resolvido. Mas, isso eu acho bom ter em mente. Que você consegue ter integração contínua sem um servidor de integração contínua. Mas você não consegue ter integração contínua, de fato, sem repositório único. Então, de repente, vale mais a pena investir em unificar o repositório do que em botar um cruise control pré-funcional. Olhando por esse ponto de vista. Pode ser que, de repente, fale, não, cara, unificar esse repositório vai me custar tanto, 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 que vale a pena eu ter dois cruise control separados, um pra cada repositório e o outro. Beleza. É isso que dá pra fazer isso. Mas, assim, eu acho que vale a pena ter isso em mente. Uma outra coisa, também foi uma coisa que a gente fez, foi uma experiência legal, assim, no início da equipe de core lá e tal, que era... A gente ficou um tempinho fazendo na mão. Pra sentir mesmo. Porque tinha gente, na época tinha um pessoal na equipe que era recém-formado, tinha experiência. E eu achei importante, assim, o cara sentir a dor de fazer aquilo na mão, ver como é chato, ver os erros que acontecem, pra dar valor pro negócio automático. É que isso aí também é um pouco da minha filosofia de aprendizado, né? De aprender uma linguagem nova no Notepad, não no IDF. E eu acho que tem um pouco disso também, que, às vezes, vale considerar. Que, às vezes, até é legal você mostrar, você começa a fazer na mão mesmo, pra sentir o como é chato fazer na mão, pra depois você dar valor de verdade pro servidor, você sentir essa melhora de fato. E, às vezes, porque uma coisa que, às vezes, também acontece, é que se você vai... Longe de dizer que não é pra usar o servidor. É só querendo deixar claro que, no fim, isso talvez seja a parte menos importante da coisa toda. Porque, o que eu acho que, às vezes, também acontece, às vezes, você tem aquela coisa toda automática, o negócio dá um problema, e você já não sabe mais direito o que tá acontecendo, porque você não entendeu o processo. Então, eu acho que é até algo pra se pensar, se quem tá pensando em integração contínua, se você tá pensando em integração contínua ou em usar um servidor de integração contínua. Bem poucas pessoas entendendo o Git pra valer. Tá todo mundo começando a experimentar, a entender como é que se pensa em Git. Mas, eu acho muito provável que a coisa... Depois de entender direito como é que ele funciona... Eu tô falando que eu acho porque eu também não tenho experiência com o Git. Mas, eu acredito que não é tão complicado levar de um pro outro. Do Subversion pro Git, então, nem se fala, porque você tem no esquema de importação mesmo. Só que vocês, talvez, se esperam o histórico. Não sei se tem um jeito de levar o histórico também, se você pensa. No Git mesmo, o que tá pegando, pelo menos, pra equipe do MobMail, é o Workflow. Porque a gente utilizava o Subversion, e se você procura artigos sobre pessoas que mudaram de Subversion pro Git, eles falam que se você tentar manter o mesmo Workflow de trabalho que você tinha no Subversion no Git, não dá certo. Então, a única coisa realmente que pega é o tipo de Workflow que você tá lidando. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda tá estudando. Inclusive, de vez em quando a gente conversa com a Akita sobre isso, que ele é a pessoa que tá mais dando assistência pra gente em relação ao Git. E ele já deu algumas dicas de coisas que você fala assim, Pô, é impossível, não tô conseguindo resolver, por exemplo, um... Quero fazer um pool do repositório pra atualizar e ele não deixa porque eu ainda não adicionei alguns arquivos modificados. E ele falou assim, ó, não, você puxa, faz check-out de um outro branch pra pegar essas modificações. Você cria um branch temporário, que é o Stash, aí você puxa de novo pra depois você criar o conflito e fazer toda essa modificação. Então, a gente tava tendo um pouco de problema em relação a isso. Mas, no geral, foi como você falou, assim, do Subversion pro Git, praticamente não tem diferença. O grande problema mesmo foi o workflow e a terminologia dele, que eu não sei porque eles adotaram tantos nomes diferentes pra coisas que todo mundo segue meio que um padrão, né? Então, os nomes de alguns comandos que normalmente nesses gerenciadores de conteúdo são praticamente iguais no Git, ele é bem diferente. Mas não é só uma questão de terminologia. Fora isso, mas o que pega mesmo é o workflow. E eu acho que isso vai depender de cada time, ele deve ter o seu... vai acabar montando o seu workflow diferente. Eu acho que não vai ser uma coisa padrão aqui no local. Provável. É provável até porque ele te dá muito mais possibilidades. Então, assim, é... A ideia é justamente que a gente se torne mais eficiente usando isso. Provavelmente, você vai perceber que essa equipe é mais eficiente se organizando desse jeito em torno do Git. Aquela é do outro jeito. Enquanto, se você usa os outros, sei lá, StoreSafe e tal, não. Esse é o jeito de usar e acabou. Então, eu realmente acredito que esse tipo de particularidade vai começar a aparecer. Vá sim! Os quais Started fenceagens nesse mesmo lugar! Queriam ver o marcador de insитуção dele. O nosso tempo vai levantar.